o salve pessoal aqui quem fala é o enzo e trazendo para vocês mais um vídeo de e hoje galera nós vamos fazer um mcdonald galera isso aí o mcdonald é que é galera vem aqui perto da praça ali né pessoal mcdonald na moral mcdonald mano mcdonald é um bolo mano daí eu sempre penso mas eu falo mano é tudo mais um sabor né tinha na moral tudo mais um sabor não sei que eu nunca fui no eu já fui no mcdonald no bobs mano mas menos no burger king porque que como o que tem é o burger king é o que o menos tem vontade de ir no saber o que eu nunca quero ir mano porque porque mano é frango sanduíche de frango num tipo se um dia meu pai falou vamos sabe eu falo bora bora bom né só para experimentar mas se eu falar mas se não para falar escolhe um aí para nós e eu falo eu não vou logo escolher para ir no sub eu quero ir no mcdonald na moral melhor né olha velho eu tô fazendo uma camada de cada um né tio ó um vermelho ó um amarelo vai sobrar quarenta vai sobrar quarenta mano será nossa na moral tem que cair né nube nube nubão nubão como quem é o mais nube do moneycraft não não sou eu né meu irmão é mais nube que eu tô tomando que não escuta tomar não ó vai embora vai embora não 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 bate não bate não ufa não bate ninguém seu frango não não vai embora vai e agora galera que que eu pera aí tá aqui uma parte do mcdonalds agora galera que eu quero fazer é um vermelho velho ficou indo para mim com cara de que acho que eu vou carregar um lanche do mcdonalds no bolso mano você que é um menino adulto que fez mcdonalds sim fui eu que é um pedaço é assim que a pessoa vai pensar de mim mano e essas lãs demora para fazer tio na moral pega uma camada de quartos dá uma lapada no chão dá uma lapada no chão não dá uma lapada no chão não dá uma música da minha filhinha daquela mulher lá na moral acho que a minha filhinha e não a semana você tem que fazer o m do mcdonalds boa mano como eu sou criativo mentira eu não sou bosta nenhuma é que eu tava que eu tava com fome e pensei mcdonalds mano e não tem vez que eu vou no shopping com a minha família só para mim no mcdonalds igual naquele blog lá que eu fiz na falando galera nós estamos aqui no shopping mano não quando eu faço meus blog eu sou mais discreto mano eu faço o blog mal com vergonha é sério mesmo eu faço com vergonha tio nada é tio ainda tô ainda tô nos primeiros passos do youtube tio você acha que eu vou começar falando galera olha aquele sapato mano aquele cara lá tá fedendo aquele cara lá pega no shopping não não começa ainda não comecei ainda direito né no youtube ainda tenho que aprender bastante eu tenho que aprender mano aqui no youtube né na moral tiver que eu não vou começar na hora de lá falando ah não lagar mano deixa o cara ver é não vou começar lá no shopping lá falando galera nós estamos aqui no meio do povo lá ainda mais que minha minha família não vai eu não vai gostar nossa tem uma é isso não vai querer gostar muito de eu tá filmando eles aí para um lugar que só vai dar 12 visualizações né ou até mais um pouquinho né mano na moral mas tudo bem né se eles não querem aparecer não aparece né galera tipo né velho eu não vou querer forçar né ninguém vai ser forçada nada se é porque a minha família é porque eles não querem aparecer porque eles não querem aparecer né se eles não quiserem eles não querem né se é que eu não rumo no rimo bosta nenhuma mas tudo bem o mano tem aqueles caras também spoilers mano quando você vai lá no tipo fui lá em ribeirão para assistir o cinema tá aquele cara lá que sempre fala tudo do filme fala que ele fala assim ó o dom vai morrer naquela parte lá o dom vai morrer mano na moral ele vai morrer aí o cara morrer fala eu já assisti o filme safado acabou com a graça do filme mano quase todo mundo cinema quer bater no cara mano ninguém quer bater porque senão todo mundo vai ser expulso mano um dia me larga a mão de falar larga a mão nossa é divertido fazer o mcdonalds colorido vermelho coisa cara mano minha professora de arte um dia falou do mcdonalds né mano falou ai azul é vermelho amarelo os caras tiveram uma criatividade porque vermelho ketchup e o outro mostarda mano até que coisa né mano agora mesmo vou fazer um lanche mano com muita mostarda mostarda mano lembrando do mano se é que eu não sou muito fã leal de mostarda nossa vai acabar pegando aqui na muralha nossa é mesmo e a gente pode andar na muralha e truta mas ainda tem que terminar outra parte não mas tudo bem dá uma lapada no chão não deu certo aqui mas tudo bem boa boa nós conseguimos fazer aqui um mcdonalds né tio nós conseguimos esse era o objetivo do vídeo né galera bom ai em 6 minutos nós fizemos isso daqui sem corte nem nada tio na moral nossa mano mcdonalds já tem uma galinha já tem um porco mano mano pro mcdonalds mano eu quero ver como é que vai ser os lanches mano na moral depois mano eu quero fazer a logo do mcdonalds se ainda der certo aqui no vídeo mano na moral mano a gente eu tava assistindo o iCarly lá mano que eu assisto a série mano foda pra caralho assiste lá também mas no mcdonalds ninguém tá fazendo lanche ainda não senhora galinha mano eu tava lá assistindo mano tem um moleque lá que é o nossa é o cão tio na moral na moral molequinha é o cão mano hein gente sério ó velho o cara batendo na quebrada lá tio bateu em todo mundo o moleque falou se você deixar eu te bater o cara fez por uma mulher mano se eu te bater se eu não te bater eu e minha irmã vamos embora mano eu queria que catar aquele moleque mano no porrete na moral na moral nossa eu tô falando na moral tio mano que gíria nossa que gíria fã é essa na moral que que vem com essa porcaria na moral vem aqui ó de novo ó ó o logo do qual vai ser o nome do mcdonalds na moral olha aí olha aí pega uma lã vermelha põe ali mcdonalds tá pronto pereço tem que fazer uma coisa com aquela lã para ficar feião né também né para não ficar feião igual eu mano eu só tô caindo nessa bagaceira na moral a gente tem que ir vai vai boa bom galera é isso espero que vocês tenham gostado deixe seu like aqui para ajudar para a gente trazer tessinhos corte muita tessinhos corte até vocês voarem da série eu trago eu trago a série isso é uma promessa então é isso tchau tessinhos corte até vocês